Pega meu celular! Eu quero meu celular! Pega meu celular! Alguém ajude o celular dela! Calma! Eu quero outro celular! Como é que você vai fazer? Quem vai comprar? Eu quero outro! Eu quero outro celular! Sem dinheiro pra comprar outro! Eu quero outro celular! Quem jogou foi eu? Quem jogou foi eu? Sinceramente, eu não sei quem foi que jogou. E eu assumi pra ver se acalmava mais os ânimos. Mas não foi eu não, não sei quem foi. Esse é um mistério que ninguém sabe até hoje. Eu quero outro celular! Eu não vou pagar! Vai me dar outro celular! Eu não vou pagar! Hoje é um dia tranquilo, não quero aqueles doidos aqui não, viu? Carlinhos, 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 Carlinhos! Vanessa! Gente, eu acho que tem jeito pra esse celular da Vanessa. O arroz? Arroz! Sabe por quê? A minha mãe me ensinou, uma vez, eu estava na piscina. É só colocar o celular dentro do arroz que suga! Mas está quebrado, não está só molhado, está quebrado. Vamos tentar! Amiga, esse daí não presta mais! Eu quero meu celular! Jogaram dentro da piscina meu celular, quebraram todinho! Pega aí, calma! Tá de manhã? Tô no meu café? Me explica, que celular? Quem quebrou seu celular? A Zona jogou dentro da piscina, com a minha foto do Lucas, queimou, peguei e meti no chão com tudo no meu celular. Alguém traduz aqui, Andréia? O que a minha mãe está dizendo? Essa Vanessa, ela me enlouquece. Menina por nossa senhora. Eu vou sair da agitima do celular, eu não vou sair da sua casa mais nunca. Achei a solução, meus parceiros! Carlinhos, que foda! Achei a solução! Eu trouxe uma cola, você vai ver, vai ficar tudo no grau! Vem, a minha ajuda é assim, segurinha! Mas não dá mais jeito! Tem jeito, você sabe que tudo tem pra gente! O principal não é o telefone, é a foto dela! Peraí, respira comigo. Me dá uma mãozinha aqui. Deixa eu entender. E aí, você veio aqui atrás de mim pra quê? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu quero outro celular! Outro celular! E eu tenho nota de celular? Eu não quero outro celular! Minha boca! Você não tá mentindo não, Vanessa? Ela jogou dentro da piscina. Eu sei que ela jogou dentro da piscina. Vem já, Andréia. Vem esse negócio aí, vamo lá. Gente! Ei, parou! Todo mundo aqui. O que aconteceu que Vanessa chegou lá desesperada... Esse celular é o dela, é? É o dela. Foi parar na piscina. Peraí, deixa eu entender. Quem jogou na piscina, que ela chegou lá em casa me acordando, me atazanando? Tá muito estranha essa história, viu? Muito mesmo. Ela deve ter jogado na piscina certeza pra pedir um celular novo. Foi ela que jogou. Não tenha dúvida, não. A Vanessa é doida, doida, mas nesse ponto ela não é doida de jogar o próprio celular na piscina, não, pra ganhar o novo. Que isso não saia daqui, tá? Eu acho que vai de zona. Não que ela não mereça. Olha o estado. Amigo, super boner. Parou. Eu achei que foi bom. Ai, foi. Peraí. Então vamos fazer o seguinte. Eita. Eita. Me dá seu celular. 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 Vai atrás de o Carlinhos fofocar. E quem paga o pato sou eu. Ou melhor, todos nós, sem celular. Como é que eu vou comprar minha passagem de volta sem fazer minha pública? Mas aqui no nosso grupo é o seguinte. Quando um faz, todos pagam. Ok? Então, o celular de vocês vai dar comigo. Lembra do tempo analógico? Quem nasceu no tempo analógico? Você que tem 115 anos. Você lembra que não existia celular. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu voltar. Lembra... Lembra do tempo analógico? Essa Gilzona é uma desgraçada. Pronto. Vou voltar a pegar o celular aí. Eu também fiquei com muito ódio da Gilzona, sabe? Porque eu acho que ela não poderia ter feito isso, né? O babado sobrou pra gente todo mundo da casa. Os celulares de vocês vão ficar confiscados. Eu vou preparar uma gincana pra vocês, tá? E aí, sem telefone, se vocês, no final da gincana, o time que ganhar, eu devolvo os telefones. O time que perder, eu vou doar o resto dos telefones. Por conta de vocês. Tudo por causa dessa bandeira. Por conta de vocês. Você é machucada. Você é machucada. Eu não sei com quem eu brigo. Se eu brigo com Gilzona. Se eu brigo com Vanessa.